E lá vou eu, ela me sentou no mar Essa onda que volta a me ver vai desculpar E arrasta a salva E lá vou eu, ela me sentou no mar Essa onda que volta a me ver vai desculpar E arrasta a salva Deixa a merda Volta no fim e revela O que vai acontecer Nesta noite Descobrou O mar subiu a linha do horizonte Desacorda como ponte Alcança a ilusão vencer O mar Por onde a terra variou Variou Colô na transatais voltados No lugar azul, no campo azul Dança queimou na roda, roda de limpa Volta na boca no gelo e tem maria Dança queimou na roda, roda de limpa Volta na boca no gelo e tem maria Fez um botezinho real Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval Eu quero abrir Abrir A luz da ilha vai sair A luz da ilha vai sair Você tem medo, você tem medo O que te espera hoje Amor, amor, amor O que você tem medo, você tem medo E lá vou eu, pela imensidade do mar Essa onda que mora, amiguita, estourada E a raça do mar E lá vou eu, pela imensidade do mar Essa onda que mora, amiguita, estourada E a raça do mar Deixa-me, com todo o frio, me revelar O que vai acontecer, essa noite, esse amor O mar sumiu na minha do horizonte, e já foi o povo forte Ao ver da ilusão crescer O mar, por onde eu dei, variou 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 Desde o cortejo, vamos lá Desde o cortejo, em real Força, maravilha O carnaval, o carnaval Até morrer, o carnaval O mar, por onde eu dei, variou O mar, por onde eu dei, variou O mar, por onde eu dei, variou O sentimento, o medo Que desperta a morrer O amor E lá vou eu, pela inicidão do mar E lá vou eu, pela inicidão do mar E lá vou eu, pela inicidão do mar É o dia, é o dia, é o dia A vida, a luz vai lutar pra mim Era uma coisa real, um sentimento que desperta Amor, amor, amor Amor, amor O nome é 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 Alegria, alegria, alegria O que vai acontecer nesta noite Quem chamou o mar, o mar, o mar, o mar e a do horizonte Os amores vão conseguir a tradição Salve da ilusão, o desejo O mar, o mar, o mar, o mar, o mar O mar, 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 o mar Tranta quem para bola, para de reivindar Falta com a boca do tempo e tem hora Tranta quem para bola, para de reivindar Falta com a boca do tempo e tem mais Eis o contexto real O mar, o mar, o mar, o mar Fazendo o meu carnaval É assim, a vida A luz da luta, a clarinha, a poesia O sentimento que desperta amor, amor, amor Amor, amor, amor E aí? Oh, 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 oh O novo meu Se fez o meu E lá vou eu Pela imensidão do mar Essa onda que bota aquele mar E lá vou eu Pela imensidão do mar E lá vou eu Pela imensidão do mar Pela imensidão do mar Pela imensidão do mar E lá já? Pela imensidão do mar Deixa-me recorrer Com todos os meus E revelar O que vai acontecer Nesta luz Nesta dor O mar subiu na linha do horizonte Desalvando como forte Ao ver da ilusão Aconteceu O mar O mar O mar O mar também Valeou Valeou Cozando na boca do vento E quem vai Eis o pontejo Vai Eis o pontejo Alegria, alegria Ó Maravilha A razão Fazendo o meu carnaval É a vida A vida A luz A luz Saiu vai sair Hoje O sas e medo Que despega Amor Amor Eita essa boca aí! Oi! O novo verá Que esteja E lá vou eu Que vai vencer o currán Nessa hora aqui, bora, meninas Vamos, vamos! E lá vou eu E lá vou eu Que vai vencer o currán E essa onda de volta A gente vai desculpar Eita essa ação Vamos, deixa Deixa-me encantar Eita essa boca aí! Contando o teu E revelar O que vai acontecer Nessa noite De estrago a rolo Uma subvenção ali No horizonte Desabando como ponte Aumenta a ilusão Desceu O mar Por onde eu venho Mariô Mariô Columna dançada e soltar No verso do canto Dança que entra na roda Boca de ar 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 Desde o contexto Desde o contexto ideal Alegria geral Para a piranço Desculpir Trazendo o meu catapal É a vida A briga A luta A luta A luta É entregar Um set de vento Que desperta Amor 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 Sobria Almorou Descrim 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 E lá vou eu Pela imensidão do ar Essa onda que bora vendeu E arrastar a salva E lá vou eu Pela imensidão do ar Essa onda que bora vendeu E arrastar a salva Deixa bem a voz Pela imensidão do ar O que vai acontecer Nessa luz Deixa bem a voz O mar sumiu a linha do horizonte Desabora o mundo Pela imensidão do ar O que vai acontecer O mar Por onde vem, mario Mario O lula é do chateco 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 O desperto que desperta Amor, amor, amor Amor sobrou O louco Despertou Despertou E lá vou eu Pela inicidão do lar Essa onda de bola, vem Loucunha E arrastar E lá vou eu E lá vou eu Pela inicidão do lar Essa onda de bola, vem Vem, vim, 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 vim E arrastar E arrastar Deixa bem A voz Com todo o tempo E revelar O que vai acontecer É a luz Deixa do ar Com a sombra O olhinho do horizonte Desabora Vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim A força da volta, a força da vida A força da vida, a força da vida Desde o contexto, amor Desde o contexto real A força da vida, a força da vida Fazendo o meu carnaval É a vida, a vida A vida, a vida, a mataria A poesia, o sentimento O sentimento que desperta Amor, amor, amor Amor, amor Vem nessa pucain Ô, ô, ô Rundou Discrevou Discrevou Lá vou eu Ele não foi Ele não foi Ele não foi Essa onda de ponte Lá vai E arrastar E lá vou eu E lá vou eu Ele não foi Ele não foi Ele não é Embora a menina desfumar E abaixa a ação Deixa-me cantar Com todo o tempo E revelar, Maranhão O que vai acontecer Nessa noite Esse louvor vai Vomar subindo a linha do horizonte E dar uma mão forte Ao ver pra ilustrar Vomar Vomar Colô na dança Dois No braço do canto Carnaval na roça divina Gozada na boca do vento Olha o futuro Olha o futuro O que vai acontecer Carnaval na roça divina Gozada na boca do vento Veja o contexto Veja o contexto ideal Carnaval Carnaval Fazendo o meu carnaval É assim A brilha da luz A brilha da luz A brilha da praia A brilha da luz O sentimento O sentimento Que desperta Amor Amor Ver e a brilha da luz Nessa hora que morra É assim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Nessa hora que morra Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Deixa a merda cantar, contou-lheu E revelar, o que vai acontecer Nesta noite, descanou-lheu O mar subiu na linha do horizonte Desabou-lheu com fogo O ventaí nos arredeceu O mar O mar também variou O mar e ovo rolou na dança atrás ou trás O coração do céu Vem só para o cair Não puxa escapota, porta de conscience Nós atrapalhamos o nosso sol Quem faz um sangue O mar que vai acontecer Nós atrapalhamos o nosso sol Desde o cortejo, amou Desde o cortejo e amor Ó, que maravilha Soura É jovem na�� philosophy É a vida, a vida, a luta e o cantaria A poesia, o sentimento de esquerda Amor, amor, amor Amor, amor, amor O amor, amor E lá vou eu Pela imensidão do mar Essa onda de moda de Deus é de voar E lá vou eu Pela imensidão do mar Essa onda de moda de Deus é de voar E lá vou eu Pela imensidão do mar Deixa-me cantar com todo o tempo E revelar a validade O que vai acontecer Essa onda de Deus é de voar E lá vou eu Pela imensidão do mar E lá vou eu Pela imensidão do mar Pela imensidão do mar Pela imensidão do mar Pela imensidão do mar Fazendo o meu carnaval Pela imensidão do mar 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 Que lá vou eu, que lá vou eu, que lá vou eu Que lá vou eu, que lá vou eu, que lá vou eu É só o que eu me vou lá, que lá já vou eu Deixa bem, vamos lá, vamos lá Confuse e revelar o que vai acontecer Esta luz, esta luz, esta dor O nosso violar e o horizonte, desalbando um forte Ao ver da ilusão, que se eu, o mar O rogamei, mariou, mariou Coromã, dança, dois sols O progresso do canto, ele dança, dois sols E a divina, rosada, boca, e a divina Dança rima na roda, roda típica, doza na boca, no vento e quem vai Desde o cortejo, vai! Desde o cortejo, vai! Alegria, alegria! Volta para vir a rua, discurso, trazendo o meu carnaval É a vida, a briga, a luz da luta, a carinha O sentimento que despega, amor, amor, amor Despegou, despertou, despertou E lá vou eu, pela imensidão do ar Essa onda que bora, vem! Doutoria, me arrastar E lá vou eu, pela imensidão do ar Essa onda que bora, vem! E lá vou eu, pela imensidão do ar E lá vou eu, pela imensidão do ar E lá vou eu, pela imensidão do ar Deixa bem a voz O que vai acontecer Essa luz? Deixa eu dar o ouro lá O mar subiu, o marinho do horizonte Desabora o pulo pé Pulo pé, pulo pé Alimento da ilusão Desceu o mar Por onde vem, marion Marion Volou lá, dança da com a Dança do peito Dança do peito Dança do peito Dança do peito Dança da com a Voz a de venta, voz a dor, vamos aqui É isso! É isso, o peixe foi, fez o cortejo real Alegria, ropa, maravilha Olha o mal, olha o mal Fazendo o meu carnaval É assim, maravilha A luz, a ilha, a parinha O sentimento, o sentimento que desperta Amor, amor, amor O louco despertou E lá vou eu Pela imensidão do lar Essa onda de bola vem Loura por dia E arrastar E lá vou eu Pela imensidão do lar Essa onda de bola vem Loura por dia E arrastar a ação Deixa bem a voz Com todo o tempo O que vai acontecer É a luz Deixa bem a voz O mar sobre a linha do horizonte Diz agora o corpo Pelo bem, pelo bem O meu pai nos arrasteceu O mar Por onde alguém mariou Mariou Rolou na dança até soltar O braço do canto Dança a gente na roça Pra te brincar Dota na boca do vento E tem barra de ar Dança a gente na roça Dota na boca do vento E tem barra de ar A alegria A alegria, alegria A alegria do mar Fazendo o meu catapral É a vida Amiga A luz da luz A carinha A poesia O sentimento O sentimento que desperta Amor, amor Amor O sentimento que despertou 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 O sentimento que despertou